Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a toda a nossa população que acompanha os nossos trabalhos pela TV Câmara, TV Prevê, Rádio Oriverde, cumprimentar também toda a nossa população que está na galeria desta casa, boa tarde. Agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui usando a tribuna mais uma vez para nós tratarmos assuntos concedentes à nossa cidade. Senhor presidente, eu quero usar os 10 minutos da minha fala nesta tarde para falar sobre um problema que nós temos enfrentado já desde o nosso mandato, primeiro mandato, nesta casa. Nós procuramos o secretário da Saúde, doutor Fernando Monte, para, expondo para ele o processo do que se encontrava o posto de saúde da região ali da Vila Nova Esperança. O posto da Vila Nova Esperança é um posto já bem antigo, prédio, e a secretaria tem feito muito os reparos quando necessitam a pintura, mas com o crescimento daquela região, nós temos observado já há alguns anos de que o prédio já não mais suporta, já não tem mais condições de dar aquele atendimento digno, atendimento em que a população daquela região merece. É do nosso conhecimento de que outros vereadores já também têm trabalhado em cima disso, vereador Roque Ferreira, vereador presidente desta casa, Sandro Bussola, que, pela informação que nós temos, foram ter conquistado uma verba, uma emenda, para que pudesse ser aplicado naquela região, mas, infelizmente, foi perdida essa verba. E agora o problema continua, senhor presidente. O problema continua por quê? Continua. Porque aquela região é uma região onde foram construídos vários empreendimentos da minha casa, da minha vida. E a demanda daquela região aumentou, aumentou muito. Então, senhor presidente, eu quero, nesta tarde, nós fizemos algumas imagens, não só daquela região, como também da Vila Independência. Eu quero aqui solicitar novamente ao senhor secretário, secretário da Saúde, Fernando Monte, não dá mais para nós aguardarmos. A população não tem mais como, não tem mais como esperar a situação em que nós encontramos naquela região. Só para vocês analisarem, ver, o atendimento daquele posto de saúde, ele atende Nova Esperança 1, Nova Esperança 2, Vila Industrial Filardi, Vila Industrial, Parque Jardim Eldorado, Jardim Prudência, Bauru 16, e agora com a demanda, como eu disse, da minha casa, da minha vida, aumentaram. Então, senhor presidente, senhor secretário, peço a vossa pessoa para que tenha atenção para aquela região, construa o mais rápido possível. Eu disse esses dias atrás, pela informação que eu tenho, disseram que não, que nós vamos construir uma nova unidade lá no Bauru 16, mas é a demanda daquela região, na área da saúde, já vem muito tempo e não dá mais para nós aguardarmos. Então, eu gostaria de pedir à TV Câmara para que soltasse as imagens Nova Esperança e também outra imagem que nós fizemos ali no Vila Independência, também que está um caos, está um problema seríssimo da saúde, no atendimento, na espera do povo para ser atendido nessas duas unidades. Os problemas enfrentados por quem precisa das unidades básicas de saúde em Bauru são muitos. Filas, prédios sem a mínima estrutura e demora para o agendamento de consultas, que em alguns casos chega a quatro meses. Na unidade básica de saúde da Vila Nova Esperança, os pacientes esperam do lado de fora, em bancos de madeira e expostos ao tempo ao lado de muito o lixo. Na calçada, um sofá velho compõe o cenário. Na Vila Independência, outra situação de improviso, já que as condições do prédio são péssimas, inclusive com vidros quebrados. Os usuários se espremem na fila e muitos ficam em pé. Segundo os pacientes, o agendamento de consulta demora meses e a espera na fila chega a três horas. Então, senhores vereadores, senhor secretário da saúde, mais uma vez, resolva o problema mais grave, o problema grave que nós temos na nossa saúde, ali na Vila Nova Esperança, que se... até gostaria de fazer um convite ao secretário, para que um dia fosse, no horário de pico, no horário de manhã, né, passa lá para as seis horas da manhã, quarta-feira de manhã, vai até o local e vê a situação que se encontra no atendimento, as pessoas que estão lá para o lado de fora, aguardando para ser atendido e o local muito pequeno naquela região. Então, eu quero fazer esse convite ao secretário, para que possamos dar uma andadinha nessas áreas de saúde que nós temos, para ver um pouco, para ouvir um pouco a população e para ver a demanda que nós temos na saúde e o que a gente precisa fazer, não era, não é para fazermos daqui dois anos, não, já era para ter feito dois anos atrás. Então, eu quero aqui concluir a minha fala, pedindo a gentileza e o atendimento na nossa saúde naquela região. Tenho certeza de que a população ficará muito grata quando nós tivermos naquela região uma nova unidade da área de saúde para atender toda a demanda daquela região. Muito obrigado, senhor presidente.